Vamos falar de política regional, os bastidores da Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto. O Robson Risse está lá e traz os destaques para a gente da sessão realizada ontem. Boa tarde, Robson! Muito boa tarde, meu amigo Sandro Pires. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando agora a programação. Então, toda quarta-feira, a gente está trazendo aqui o resumo, tudo o que aconteceu na sessão de ontem. Terça-feira, aqui em São José do Rio Preto, na Câmara Municipal. Vamos aí, portanto, a este resumo. Três projetos de lei complementar, um projeto de resolução e outros três projetos de lei foram apreciados e aprovados aqui pelos vereadores. Dois projetos de lei complementar sobre a Rio Preto Preve foram aprovados no mérito. O primeiro, autorizando a autarquia municipal a alienar imóveis de sua propriedade para venda futura, visando equacionar o déficit atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais. O segundo projeto, sobre a Rio Preto Preve, autoriza a Prefeitura a diminuir a alíquota de contribuição suplementar ao Instituto pelos próximos três anos. Também, como projeto de lei complementar, foi aprovado na legalidade a propositura que autoriza a Prefeitura a criar três cargos de coordenador pedagógico e oito cargos de professor de educação básica para atender a rede municipal de educação, uma vez que estava precisando bastante neste momento que a gente vem acompanhando a realidade da educação aqui na cidade. Outros três projetos de lei também foram aprovados, meu amigo. Na legalidade, foi aprovado o projeto do Executivo concedendo a subvenção social para que o projeto Bom Prato continue fornecendo refeições diárias para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Agora, no mérito do vereador Cabo Júlio Donizete, aprovado o projeto que disciplina o funcionamento e horários das entidades de tiro desportivo no município de São José do Rio Preto. Desta vez também, no mérito, aprovado o Dia do Motorista de Aplicativo no calendário de festas e eventos da cidade. Este projeto foi apresentado pelo vereador Francisco Júnior. E, por fim, um projeto de resolução protocolado pela mesa diretora da Casa, autorizando que a Câmara Municipal possa se filiar ao VESP, que é a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, entidade que promove o desenvolvimento institucional dos parlamentos municipais com a promoção de eventos, cursos e palestras, meu amigo Sandro Pires. Está certo. Obrigado, viu, Robson, com o resumo do que foi a sessão na Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto. Obrigado, Robson, que também está aqui com a gente, não só trazendo os bastidores da Câmara, mas também como nosso repórter do povo, está aí nas ruas, ouvindo a reclamação da população e colocando aqui nas nossas reportagens, como no quadro Repórter do Povo. Obrigado, Robson! Um abraço!